Atenção Polônia e região, o sonho da casa própria agora está mais perto. A construtora União lança 100 casas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia no Jardim dos IPs, no valor de 145 mil reais, com prazo de entrega de até 30 meses. Você, cliente, pode parcelar sua entrada e documentação em 30 vezes, além de poder dar carro e moto como entrada. Essa é sua oportunidade. Faça agora mesmo o seu cadastro. Entre em contato através do nosso escritório, aí na sua cidade ou pelo telefone abaixo. Tá esperando o que para se tornar a próxima família feliz? Construtora União. Você sonha? Nós realizamos!